Fala galera do canal Edson Oliveira. Ouça o que o John Donner achou da atuação do Nicolás Meregali nesse ADCC 2022. Nicolás Meregali ADCC 2022 Uma das atuações marcantes neste Mundial do ADCC, foi sem dúvida Nicolás Meregali, que teve uma das melhores estreias da memória levando prata e bronze em seu primeiro ADCC. O que tornou isso tão notável, é que apenas seis meses antes ele nunca havia treinado sem kimono, nem uma vez na vida. Seu primeiro treinamento sem kimono, foi uma sessão improvisada com o Gordon Ryan. Quando ambos estavam filmando vídeos em Boston, o Meregali decidiu, se mudar para Austin em Texas para começar a treinar. Logo depois, ele me disse um dia. Quero ser a primeira pessoa a ganhar o absoluto da IBJJF e o absoluto do ADCC no mesmo ano. Parecia uma ideia maluca para alguém, que não conhecia uma única queda, e que nunca teve uma única luta sem kimono em uma, era de especialista sem kimono. Devo dizer, no entanto, que fiquei profundamente impressionado com a autoconfiança do Sr. Meregali. Como seria de esperar, o início foi difícil e difícil, mas ele nunca vacilou em seu treinamento, apesar da frustração e decepção iniciais. Então ele teve que perder dois meses de treino sem kimono no campeonato mundial da IBJJF, apesar de ter sofrido uma grave lesão na costela três semanas antes do evento que venceu. Então ele teve que voltar a se preparar para o ADCC. Ele assumiu as partidas, e melhorou a cada uma, mantendo sua programação de treinamentos. No ADCC, ele surpreendeu a todos com sua capacidade de anular especialistas fortes em leg locking e ficar confortavelmente com especialistas em quedas. Ele lutou muito acima do nível de alguém com menos de seis meses de experiência sem kimono, e chegou muito perto de atingir sua meta audaciosa de kimono duplo de ouro, e sem kimono em seu ano de estreia. Meregali é um verdadeiro exemplo de sonho grande, mas mantém uma carga de trabalho proporcional ao tamanho dos seus sonhos, para que eles se tornem realidade. Quando seus sonhos são grandes, a luta árdua para realizá-los fará de você um atleta maior, do que outro com sonhos menores e mais realistas. Mesmo que você fique aquém deles, você alcançará algo notável, e se preparará melhor para seu próximo objetivo. Meregali é um atleta maior, do que outro com sonhos menores e mais realistas.